Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um pão de alho super recheado, tá? Meu cunhado aqui que me ensinou a fazer e está fazendo aqui hoje e eu resolvi gravar porque é um espetáculo esse pão, tá? Eu nunca mais comprei pão de alho no mercado porque esse aqui é muito melhor do que comprar no mercado, tá? Primeiro porque é hiper recheado Então vamos lá, creme de cebola, tá gente? Uma colher, ali tem mussarela, ali tem provolone, orégano, tá? Você pode usar a erva que você quiser, gente, orégano, aí você escolhe, tá? Alho, cebola, maionese relmas e um pouco de azeite, tá gente? Então vamos começar essa maravilha, tá? Ó, lembrando que a relmas deixa também um sabor incrível aí. A gente vai colocar aqui um pouco de azeite, porém nem o azeite acabou, então vai o óleo composto mesmo, tá bom? E aí vamos pôr um pouco aqui e aí vamos pôr duas colheres bem recheadas de cebola triturada e duas colheres bem cheias de alho, gente. Primeiro que o pão é de alho, então não pode faltar alho, né? Então vamos lá. E aí você vai deixar dar uma dourada aí, tá? No alho e na cebola, vamos caprichar aí no alho e na cebola. Trituradinho, gente, tem que tá, tá? Pra ele ficar com resultado maravilhoso. Eu não compro mais pão de alho no mercado, gente, não tem comparação, você tem que fazer na sua casa isso daí. Muito mais gostoso assim, gente. E outra coisa que é bem legal, enquanto ele vai fazendo aqui, eu vou falando. Que nem, o que ele faz? depois, ele coloca, ele faz tudo, né? A misturinha, né? Que ele vai fazer depois e ele deixa num pote mesmo da maionese, um pote vazio de maionese, um pote fechado que você tiver, um pote, você coloca, já deixa a misturinha pronta. Quando você quiser fazer, pode deixar pra semana, gente, não estraga aí, tá bom? Dentro da geladeira, pro mês. Aí o que acontece? Quando você for querer rechear qualquer pão, ou querer colocar na torradinha, ou fazer uma entrada legal aí de petisco, entendeu? Você já vai ter a misturinha lá no potinho, tá bom? Então é bem legal essa dica aí também. E aí você também não precisa sair correndo pra fazer. Então já deixa prontinho. Quando você quiser, você já estará com a sua misturinha do seu queijo com alho pronto, tá? Ó, deixou dourar, reserve a tal alho e a cebola douradinho. Agora ele vai começar a fazer a misturinha que eu falei pra vocês. Ele colocou aqui, gente, quatro colheres de maionese, tá? Só que maionese é a gosto. Depois ele vai pôr mais um pouquinho. Quando você começar a misturar, colocar os queijos e tudo mais, aí ele coloca um pouco mais de maionese. Então maionese é a gosto. Aí vai colocar os queijos, provolone, a mussarela, o orégano. Que nem se você for fazer algum petisco com peixe, gente, ao invés de pôr o orégano, você põe o coentro, entendeu? Então você faz aí essa mesclagem aí, você coloca a árvore que você achar melhor, o que você tiver, o que você achar melhor, tá bom? É que a gente quer fazer com o orégano mesmo aqui, mas que nem se fosse algum petisco, alguma coisa que fosse acompanhar o peixe, a gente colocaria o coentro. Aí o creme de cebola, que dá super toque também, tá? É uma colher bem cheia, aí ele pôs um pouquinho, daqui a pouco ele já vai colocar o outro restante. E aí vamos dar uma mexidinha aqui, ó, tá vendo? E já já você vai ver o resultado dessa maravilha, gente. Aí essa misturinha que ele coloca, que ele deixa na semana no potinho, que aí quando ele quiser comer com uma torradinha, ou comer com pão, ou comer com alguma outra entrada, um petisco, ele já vai ter a misturinha pronta, tá? Muito prático, gente, é um espetáculo mesmo. Então vamos lá, misturou aqui, ó. Aí você viu que tá precisando aí um pouco mais de maionese, né? Aí ele vai colocar mais um pouquinho de maionese. Só vocês fazendo, gente, porque aí você vai entender bem como esse pão de alho é bem recheado. E não gasta tanto, tá, gente? É, ele usou um pouquinho só de mussarela, pra fazer esses cinco pães que a gente vai fazer agora. Um pedacinho do provolone, tá? Uma tira grossa do provolone, tá? Não precisa ser um exagero aí. E ele já fica muito recheado dessa maneira aí, ó, tá vendo? Essa misturinha que ele está fazendo aqui, ele vai conseguir rechear muito, muito, muito bem recheado cinco pães francês, tá bom? E a gente vai assar pra vocês também, vocês vão ver eles assando aí na churrasqueira, tá? Olha que delícia, gente. Esse alho tá bem trituradinho com a cebola e ele tá bem douradinho. Vai ficar bem crocante, né? Olha que maravilha! Pão de alho do Nelson Cabral. Aí o restinho do creme de cebola, tá? E aí ele vai colocar mais um pouquinho da maionese relmas. Pode ser qualquer maionese, gente. A gente tá brincando, tá? É porque ele só usa relmas. Olha aí que maravilha! Tá vendo, gente? E aí você vai ver que tá nessa consistência aí, ó. Aí agora, gente, é só rechear os maravilhosos pães francês. Vocês vão ver, gente. De verdade, maravilhoso. O gosto é tão bom, tão bom, tão bom que eu falo, ah, nunca mais. Eu prefiro ir lá comprar o provolone, a mussarela e fazer em casa e deixar uma misturinha, sabe? E aí, gente, pô, fica muito bem recheado, não tem nem comparação. Claro que do mercado é bom, mas esse aqui é muito, muito, muito melhor. Olha, ele cortou aí. Você pode cortar de lado também, tá? Mas ele vai fazer da forma tradicional, que nem o pão de alho mesmo, tá? Pãozinho francês, quatro tirinhas cortadas ali, ó. E aí ele vai rechear no meio, gente. Bem recheado. E já, já vamos colocar essa maravilha aí e passar ali na churrasqueira. E vocês vão ver o resultado final desse maravilhoso pão de alho com mussarela, provolone, muito alho, muita cebola. Maravilhoso. Fala sério, gente. Só de olhar dá pra ver que é bom, né? Tá vendo? Ele tá pondo aqui nessa tábua de vidro os pães e ele vai rechear todos. E aí a gente já mostra pra vocês. Tá ok? Olha aí, tá vendo? Bem básico, os cinco pães, tá? E aí agora, gente, vamos assar essa maravilha. Só de olhar você tá vendo que ele está super recheado aí, tá? É que pena que você não consegue sentir o sabor, gente, porque é um magnífico sabor. Muito queijo, é muito alho. Ai meu Deus, só vocês comendo pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha aqui as maravilhinhas assando na churrasqueira, tá? E agora, se preparem, gente, que vocês vão ver o... Olha, gente, que maravilha! Vocês não têm noção do cheiro. Gente, o cheiro é maravilhoso, o gosto é maravilhoso. Fala sério, né? Só essa imagem já dá pra dizer como esse pão tá com uma explosão de sabor, gente, né? Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!